E a festa de Santa Luzia que está acontecendo também tem um momento de fé voltado para as crianças. A organização preparou uma noveninha com a contação de história para os pequenos. A noveninha de Santa Luzia tem o objetivo de evangelizar de forma descontraída as crianças que participam dos festejos da Padroeira de Mossoró. O ano passado, em decorrência de todo o ano que vivemos com a pandemia, não pudemos ter a noveninha com as crianças. Então esse ano retomou, fizemos quatro dias e é um momento em que as crianças podem conhecer melhor o testemunho de Santa Luzia, de uma forma lúdica, na linguagem da criança, ajudando a vivenciar também esse testemunho de Santa Luzia. A oração acontece todos os dias, às nove horas, em uma comunidade diferente do município, dando oportunidade para as famílias que residem nas regiões mais afastadas da cidade. É uma oportunidade de trazer a festa de Santa Luzia para as outras paróquias e de modo especial para as crianças que não podem ou não têm a capacidade de poder participar diretamente da festa de Santa Luzia. Hoje nós estamos aqui na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, mas já também passamos pela zona rural, no Jucorim, na paróquia de São João, passamos pela paróquia de Sagrada Família e amanhã estaremos também na paróquia da Maís. Então a gente tenta abarcar os quatro cantos da cidade com essas quatro paróquias para poder levar a festa de Santa Luzia até as crianças e catequizá-la com o próprio exemplo que Luzia nos dá.